Bom dia, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Meu nome é Lilian, sou professora de Geo dessa unidade escolar, o Inácio Monteiro III, e hoje nós vamos discutir a questão dos domínios marco-climáticos e a ação do ser humano, a ação antrópica nesses territórios que causou a melhor ação ambiental nesses territórios de domínios marco-climáticos aqui no Brasil. A aula hoje é com os segundos anos, tá? Então, gente, é o seguinte, o esquema é o mesmo como das aulas anteriores. Eu começo, a gente começa primeiro falando sobre a última atividade, sobre o conteúdo que a gente discutiu sobre a formação territorial brasileira, e aí depois a gente parte para o conteúdo da aula de hoje, tá bom? Eu desejo um bom dia para vocês e espero que estejam todos muito bem, apesar desse frio que está, né, de deixar as mãos congelando e nariz todo gelado, tá bom? Vocês vão colocando os domínios de vocês aí para gerar a lista de presença. E aí, enquanto isso, eu vou abrir aqui a atividade de hoje. E aí, só para confirmar depois, se não estiver aparecendo, vocês me falam, tá? Deixa eu abrir aqui a atividade de hoje. Tudo bem, gente? Tranquilão? A atividade da última aula que a gente vai fazer, um resgate, vai dar uma olhada para ver como que foi, tá? Como todo mundo se saiu aí nesse formulário, nessa atividade, tá? E aí é o seguinte, a gente, primeiro que a aula foi basicamente falar sobre a questão da formação do território brasileiro, sobre a entrada da população aqui nesse território que já existia, não enquanto o Brasil, mas era um território que já existia, e que forma esse espaço geográfico que ele é desenvolvido, ele é transformado de acordo com os interesses e as necessidades da população que ali vive, né? Então, uma vez que era um território onde existia somente de população indígena, esse território, ele vai servir às necessidades da população indígena. Com a vida dos europeus, ele começa a servir às necessidades, nesse caso, de apoio de riquezas dos europeus que vieram para cá, né? E causaram todo o massacre indígena, a escravidão de africanos, africanos, né? Toda a exploração desse território brasileiro, de suas itens, tá? Então, o que a gente começa falando? Sobre a questão do espaço geográfico, que é esse espaço que ele é transformado de acordo com os interesses, mas que ele é um espaço natural, mas que essa natureza é transformada por conta desse interesse, hoje, falando do sistema, né? Sistema catarista, interesse dos grandes donos aí das riquezas e tal, né? Então, o que eu perguntei na primeira, né? O que é o espaço geográfico, né? E aí, lembrando que esse espaço geográfico, ele é habitado, ele é transformado, e a gente pega como exemplo, né? Cidades, ou até mesmo o bairro, né? Que vocês moram, que a gente até conversou em cima daquela atividade que vocês fizeram extra, sobre as transformações na cidade de Adentes, onde é a Nádia, onde vocês moram, como que aquele bairro, aquele lugar, ele foi transformado. Então, às vezes, a gente está passando na frente de uma padaria, a gente sempre ia, quando era pequeno, de repente, essa padaria já não existe mais, em vez dela é um mercadinho, ou é um centro cultural, sabe? Ou, se não, aquele campinho de futebol, que a gente gostava de ir lá, vai ter uma bola com os camaradas, aí, de repente, não existe mais, se for construído um prédio. Então, toda essa transformação desse espaço geográfico, né? Que a gente vai chamar de espaço geográfico, ele vai de acordo com os interesses, né? De, primeiro, atendendo a um mercado hoje, né? Falando, se dá tiradense, falando de São Paulo, do mercado imobiliário, e depois da população que ali existe também, né? A gente pode pegar vários exemplos, né? Por exemplo, a construção de hospitais, né? De centros culturais, que são outras, assim, né? Das populações, né? Da população lá pelo entorno, para que aquele lugar existisse, né? Por exemplo, não sei se vocês, se eu já falei isso com vocês, se eu cheguei a falar na última aula, mas vocês sabem que aqui do lado está se construindo uma UFA, sabe? Vocês sabem disso? Que aqui do lado está se construindo uma UFA? Vocês sabem o que é uma UFA? Não. Não? A UFA é uma unidade de pronto-atendimento, é um posto de saúde de pronto-socorro, né? Para, sei lá, a gente tem isso para as emergências, né? Para estar no clínico, no pediatra, o que é disso e tal. E está construindo aqui do lado. Sabe ali a escola Alexandre Ivanuti, sabe? Fica aqui na rua, está na rua. Você conhece? Sim. Então, é do lado da escola. Não sei se vocês já viram um prédio, um branco que está construindo lá. Ali vai ser a UFA aqui de Nascimento. Então, assim, está se construindo a UFA, não porque, nossa, então, quer dizer que a Prefeitura fez um prefeito que fez um grande favor do que ele pensa na população. É melhor, já é uma obrigação dele fazer, mas há uma luta aí da população aqui, do Inácio. Aquele pronto-atendimento, aquela unidade. Essas construções para a população, para a população periférica, ela vem de muita... A senhora está travando. Por conta de política, está travando? Um pouquinho. Estão conseguindo me ouvir agora? Sim. Então, tá. Sim. E para a senhora, aqui eu volto, tá? Então, assim, há um interesse, há um interesse político-governamental para a construção, mas há uma necessidade da população com que esses passos sejam transformados. Tá? Tranquilão? Isso é a primeira questão, tá? A segunda questão, tem essas duas imagens, né? Pensando aqui, né? Para vocês identificarem as interferências humanas encontradas nas duas imagens, né? Tendo elementos naturais e culturais que transformam a paisagem no decorrer da história. Então, assim, na verdade, é identificar, é apontar, né? Era mais para vocês falarem sobre o que vocês estavam visualizando em cada uma das imagens. Essa primeira imagem aqui, vocês conhecem esse lugar, gente? Você conhece esse lugar? Conhecem? Então, aí, gente, vocês estão ouvindo? É Brasil, vocês? É, daqui é a Cidade Tiradense. Cidade Tiradense, gente. A Tiradense? É, a Tiradense, os prodinhos daqui, ó, lá embaixo, lá. É lá perto da região do Citor G? Então, aqui, eu acho que fica mais próximo ali da praça, lá do 65, perto do hospital, sabe? Parece que é a avenida aqui, tá vendo? Metalúrgico. Eu acho que fica ali perto. Perto da palicinha, né, professora? Isso, perto da praça. Eu acho que são os prédios ali perto da praça. E essa imagem aqui, eu não lembro se é de alguma praia no Rio de Janeiro, eu não lembro. Mas o que eu queria que vocês visualizassem? As construções mesmo, que essas intervenções do ser humano, então, assim, as construções, né, essa primeira foto da área mais urbana, né, com casas, prédios, principalmente. Eu lembrando que o mercado imobiliário está cada vez mais vertical, né, cada vez mais cumprindo prédios, ao invés de casas, né, que é onde se casa mais gente, com isso você vende mais imóveis, né. E aqui, que mesmo sendo uma área que tem uma grande parte de paisagem natural, também tem construções humanas aqui, inclusive no acesso das pessoas, tá vendo essas barraquinhas, né, as pessoas que estão aqui na praia tomando sozinhas, dando um tibum e tal. Então, tudo isso daí interfere, toda essa movimentação de pessoas que interfere nessa paisagem. Ah, mas e se não tivesse essas casas? Mesmo não tendo essas casas, mas tendo essas pessoas aqui, significa que as pessoas passaram por aqui. E, automaticamente, elas interviram nesse ambiente, tá, de uma forma ou de outra, sendo todos os dias ou esporadicamente. Tudo bem? Essa, aí tem três questões dissertativas, não, quatro dissertativas, três dissertativas, eu acho, né, e quatro objetivos, eu acho que estou fazendo isso. Aí, a pergunta número três, né, é... Ah, essa daqui, eu acho que... Ela está aqui? Não, nem sei se ela está aqui. Ah, tá. A pergunta número três, ela fala sobre essas categorias que a gente discutiu na última aula, né, sobre a geografia, né, paisagem, lugar, território, região, espaço geográfico. E aí, a pergunta é, é assim, categoria amplamente utilizada no âmbito da política. Esse conceito é, comumente, entendido como uma área delimitada por fronteiras. Então, a gente está falando de uma área que é delimitada por fronteiras, tá, negando que a fronteira é aquela separação, né, de lugar, de um lugar para o outro e tal, que é pensado pelo ser humano, né. E está relacionado com a configuração de poder. Então, ter essa categoria é ter poder. Quanto mais se tinha, principalmente hoje ainda, né, mas principalmente pelo nível colonial, quanto mais se tinha, mais poder se tinha. E aí, né, que categoria é essa, né? A gente está falando de paisagem? Ter paisagem é poder? Não necessariamente, né? Sim, a paisagem, ela está nessa categoria, mas não necessariamente a gente está falando da paisagem. Lugar. É lugar? É lugar que é separado por fronteira também, um pouco, mas é lugar que é delimitado por fronteira? Ou o mesmo lugar que pode ter duas divisões também, né? Como a fronteira no meio, de repente, entre uma rua e outra e no bairro, entre um bairro e outro e no mesmo distrito, tá? A gente está falando de espaço geográfico, lembrando que espaço geográfico é o todo, né, desses conceitos. A gente está falando da divisão de região? Ou a gente está falando de território? Lembrando que eu trouxe até o exemplo, né, do livro, do famoso geógrafo Líder Facoche, que ele falava que a geografia serve, antes de mais nada, para fazer a guerra. Então, essa disputa, a letra E, né, que é o conceito de território, que é a resposta certa da número 3, ela vai dizer que, assim, olha, quanto mais território você tem, mais poder você tem. Eu cheguei a dar exemplo, inclusive, da questão dos tráficos no tráfico de grado, né, da disputa territorial pelas facções, né, no Rio de Janeiro e tudo mais, né, você vem longe disso? Vou achar que o silêncio é assim. Aí, a quatro. Essa categoria pode ser definida é outra categoria, tá? Com o espaço que é percebido. Você percebe aquele espaço, ou seja, é uma determinada área ou um ponto do espaço da forma como são entendidos pela razão humana. Então, assim, essa categoria, ela pode ser qualquer espaço, pensando na questão do espaço geográfico. Então, ela pode ser tanto um espaço de bairro, ela pode ser o espaço de uma cidade, assim como ela pode ser o espaço da sua casa, é aquele lugar que não é percebido, é o seu lugar que dá referência. Acabei de dar a resposta. Então, a resposta certa das categorias é o lugar. Por quê? Porque o lugar ele vai te dar referência. E aí, a gente costuma até falar, né, por exemplo, quando você, quando a gente vai procurar trabalho, para um serviço de emprego, uma das principais coisas que é pedido quando você vai fazer em serviço de emprego, o que que é? quando você vai procurar emprego, o que que te pedem acima das principais coisas que te pedem? Além do seu currículo, lógico. O que que você precisa levar, assim, para comprovar o que que é? Vocês estão me escutando? Sim. O que que você precisa levar, o que que você precisa comprovar quando você vai procurar emprego, por exemplo? CPF, são as coisas? Oi? É, você leva os seus documentos pessoais, né, CPF, de jeito e tal, mas você tem que levar ou comprovar a residência. Tem que falar, mostrar que você tem uma residência fixa. Ela sendo própria, sendo alugada, não importa. Sendo cedida, não importa. Mas você tem que comprovar que você tem um lugar para você ir, de referência, mas que vai, inclusive, às vezes, ser, assim, responsável se você vai ter a possibilidade de conseguir vaga naquela empresa ou não, dependendo do lugar onde você mora. E aí, entram várias questões. Inclusive, até as questões de preconceito, às vezes, do empregador, de, ah, não, moro na Tiradenta, é muito longe. Mas na cabeça dele está assim, nossa, ela é muito triste. Mas, assim, tirando essas questões, a gente entende que esse lugar é o lugar de referência da gente. É a categoria que vai dar para a gente um lugar de referência, tá? O lugar vai dar lugar. E a questão número cinco, que fala, quais são os dois países que não fazem fronteira com o Brasil? Quais são os dois países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil? A gente chegou a falar, né, quando está falando das fronteiras brasileiras, né, que são, quais são os países? Chile e Equador. Isso, Chile e Equador. Tudo bem? Aí, a pergunta número seis, está perguntando sobre o tratado de tordesídeos, né, o acordo entre o Europa e Portugal, né, para delimitar territorialmente onde, quem ficava com qual parte, né, daquele território brasileiro, até determinado tempo e depois, né, combinando várias outras disputas com outros países, mas, enfim, né, o tratado de tordesídeo é o acordo entre Portugal e Espanha para poder delimitar e, no território brasileiro, a divisão aí entre, né, ter acordo e não haver conflito pela disputa territorial, tá? E a sete, que eu acabei não colocando, esqueci de colocar aqui a resposta para ter uma base, mas a sete é assim, ó, a formação do território nacional, ela se dá inicialmente pela região litorânea, né, que a gente falou, né, que começa a partir do litoral por conta da vinda, né, dos navios, né, que a gente conhece mais popularmente como navio negreiro também, por conta do querido escravocrata, dando a maneira, dada a maneira como foi ocupada pela coroa portuguesa, adentrada pelo Oceano Atlântico, né, sobre essa informação, assinale o verdadeiro ou falso para os dois dados a seguir, para os dados a seguir. Um, um arquipélago é um conjunto de ilhas que se encontra próximas umas das outras. Os arquipélagos têm, em geral, as mesmas origens. Tá certo? Tá certo, né? A gente falou dessa relação entre o arquipélago e o continente, né, por conta da formação ali de ilhas pensando nas cidades aqui do litoral, do litoral brasileiro e tal, né, e não se usa mais tanto, né, para a questão das cidades do litoral brasileiro, até porque os arquipélagos a gente conhece como ilhas mesmo, né, mas pensando nessa relação entre o arquipélago e o continente, tá falando exatamente dessa expansão territorial do Brasil quando a população aqui, né, portuguesa, né, e todo o período aí do escaridão começa a adentrar o território brasileiro saindo dessa dessa região litorana, dessas cidades, mas de litoral e entra mais para o meio do Brasil, então. Então, essa primeira está correta. A dois. O território do Brasil, durante esses mais de 500 anos de informação, passou por várias mudanças, principalmente a partir do século XIX. Tá correta a número 2? Tá, né? Então, assim, essa resposta é bem suave, bem tranquila. Está dizendo que as duas, né, ambas, né, ambos os dados, eles estão corretos. Tá? Era mais para poder, na verdade, reforçar isso para vocês, né, porque a pergunta está bem tranquila. Tudo bem, gente? Alguma dúvida com relação a essas questões, né, as questões apresentadas com relação à última aula, está tudo tranquilo? Como que está para vocês? Tá tranquilo, professora. Tá? Sim. Tá bom, gente. Ah, hoje vocês estão tão curtinhos. Vocês são curtinhos. Eu vou, então, como de praxe, eu sempre trago para vocês uma música, uma poesia para a gente abrir o conteúdo. E aí, assim, eu vou deixar aberto, eu não sei se alguém, se vocês, se participaram também do concurso de Cordel, né? Participaram também, né? Quem gosta de escrever poesia? Rodrigo, você que corrigiu, né? quem se dispõe? Quem quer trazer uma poesia? Daqui a 15 dias só para poder recitar para a gente. Quem quer trazer uma poesia? Hum? Está aberto para vocês. Se de repente vocês nunca, se esses caras com vergonha de falar agora e me falam depois no privado, me falam e falam professora, eu queria recitar uma poesia, fiquei meio com vergonha de falar assim na texta do pessoal. Tá bom? Aí vocês me chamam no privado, tá? Eu vou colocar uma música aqui para vocês para a gente dialogar um pouco com o que a gente vai falar hoje, tá? E aí, deixa eu colocar e aí, depois só confiem para mim se vocês estão conseguindo visualizar e escutar e aí eu vou desligar o microfone e a câmera para não atrapalhar vocês, tá? Olha, eu vou desligar o microfone e a câmera para não dar microfone aqui porque eu vou soltar esse áudio e aí, quando começar o vídeo vocês só me falam se está ok o som ou tal, tá bom? Tchau, tchau. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando Coisa que gosto é poder partir sem ter plano Melhor ainda é poder voltar quando quero Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio sobrar Tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma desta estação É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida É a vida do encontro é também despedida É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida Opa, voltei Tudo bem, gente? Conseguiram entender? Conseguiram escutar direitinho? Conseguiram escutar? Sim Entenderam? Sim Você já conhece essa música, não conhece? Vocês já devem ter escutado em algum momento assim da vida Talvez mais na voz da Maria Rita, que ela é um pouco mais assim Na novela Na novela, é verdade, vocês já viram, né? A Maria Rita é mais próxima assim da idade de vocês Ela é um pouco mais alta, talvez vocês ouviram na versão dela Na abertura de uma novela Vocês sabem do que se fala essa música? Vocês já pararam para analisar? O que vocês conseguiram entender? Na música O que vocês conseguiram entender? Quando fala dos encontros e despedidas Na plataforma, né? Da estação de trem Da saudade que dá Não é? De casa Eu sei que ela é meio subjetiva Ainda brinquei com a Maria Falar que ele vai mostrar para ele Mas eu acho que ela é muito subjetiva Vocês conseguiram entender? Pode falar, gente Sem medo Estamos só entre nós A gente está vindo Vocês conseguiram entender? Da relação que faz quando a gente sai da nossa casa Do nosso lugar de origem E aí falando na relação cidade-campo Vocês conseguiram entender? Fazer essa relação? Com relação à saída dos nordestinos Do nordeste E vindo para a cidade grande Para as cidades mais urbanizadas como São Paulo E dessa saudade que dá do nosso lugar Do nosso espaço geográfico de referência Que é o nosso lugar, a nossa casa, a nossa cidade, o nosso estado E aí a gente vai para São Paulo E aí a gente vai para São Paulo, por exemplo Para conseguir Segundo Segundo a gente pensa A questão da industrialização Da cidade Da construção da cidade Então a gente pensa Em mais fácil conseguir trabalho E aí as empresas estão nesses lugares Inclusive a precarização dos trabalhos também Estão nesses lugares Nesses lugares A gente sai do nosso lugar E a gente vai Era disso que fala Isso Tábata Fala sobre as despedidas Deixa eu ver aqui Fala sobre as despedidas Como a própria música relatou Isso a Tábata está falando Tem gente que fica querendo ir E tem gente que vai querendo ficar Fala sobre saudades Sobre lugares que nos sentimos bem Nosso aconchego Seja lá em casa, no bairro, na cidade Ah, tábata, tá perfeito Isso mesmo, tá? Fala dessa relação que a gente tem Com esse lugar Que nos tem como referência Que a gente sente saudade Da nossa terrinha Então se a gente conversa com a gente Meio de fora, de outro estado Essa pessoa fala com muita saudade Desse lugar, né Desse lugar de origem Seja no setor do Nordeste No interior de Minas Gerais Como veio minha família Minha família mineira Então eu lembro que minha mãe Falava muito A mãe veio pra cá Ela tinha nove anos Mas ela lembrava assim Com riqueza de detalhes Sobre Minas Gerais E ela tinha nove anos Quando ela saiu em Minas Gerais Ela falava sempre Da linha do trem Que era perto de casa Que os móveis Meio que davam estremecido Quando passava o trem Da escola que ela estudava E ela estudou só até a quarta série Antiga, quarta série, né Então a gente tem Cria essa relação com esse lugar E muitas vezes a gente vai Embora por necessidade E querendo ficar, né E às vezes nunca mais a gente volta Tá bom? Tudo bem, Janine Tá caindo Mas aí você volta Ela cai Aí você volta de novo A estabilidade é complicada Hoje a gente ficou um pouco assim Então pensando nisso O que que a gente vai falar hoje, né Sobre os domínios morfoclimáticos Eu vou explicar pra vocês O que são esses domínios morfoclimáticos Mas por que que eu quis trazer essa música? Pra gente poder entender Como essa ação, né Humana Como essa ação antrópica Ela vai Fazer, modificar Esse espaço geográfico, né E vai nos fazer também Modificar as nossas ações Então a gente, por exemplo Sair do nosso lugar de origem Pra ir pra outro lugar Pra buscar melhor condição de vida Ou buscar novas formas Pra gente sobreviver E tal Faz com que esse espaço geográfico Tanto que a gente saiu Que ele se modifica Porque as pessoas começam a sair de lá, né Então vai criando outra característica Assim como modifica também Esse espaço geográfico De onde a gente está indo Tá E aí, falando sobre os domínios morfoclimáticos Que é o nosso tema de hoje A gente pensa primeiro Na pessoa que trouxe esse nome Que cria esse nome O geógrafo, né Aziz Abissada Geógrafo brasileiro Que pareceu até alguns anos Acho que tem uns nove Oito, nove anos mais ou menos Que ele faleceu Tá Brasileiro, né Mas de origem árabe E tal Ele fala que é assim, ó Ele vai caracterizar o Brasil Além de ter as regiões que a gente já conhece Né Ter Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste Ele vai caracterizar a geografia Esse território de uma forma física, né Não só por essa regionalização política administrativa Né Como a gente conhece Mas ele vai caracterizar de forma física Esse território brasileiro E esse é o Aziz Abissado Tá Era, né Já tá falecido Então, o que ele vai separar? Ele vai falar que tem seis domínios No arco climático Seis formas diferentes Climas diferentes, né Que vai falar Separar essas regiões aqui brasileiras E ele vai dar alguns nomes E aí a gente pode falar Que essas características, né Esses lugares, eles têm características diferentes Mas cada domínio deles Eles se aproximam E se ateneiam Por conta do tipo de vegetação Tipo de clima A forma do relevo Tá Lugares com mais morro Lugares com mais planos Lugares com mais vales E aí ele vai separar E aí ele vai separar Dividir essas regiões brasileiras Em seis, né São seis domínios Mocos climáticos Que ele vai apontar pra gente Aí aqui tem o mapinha, né E aí ele vai falar Aí tem o primeiro aqui Vocês estão conseguindo visualizar Gente, hein? Estão visualizando? Sim Sim Talvez Ah, então tá Esse primeiro Se sair alguma coisa Vocês me falam Porque tem umas imagens Tem umas imagens Então é bom vocês verem, tá Esse primeiro aqui Verde É o domínio Morfo climático Amazônico Por que morfo climático? Ele vai falar da forma, né Morfo Gente, da forma E o clima, né Mas a vegetação também Então por isso que ele vai dar O nome de morfo climático, né Domínio Que é aquele que predomina, né E aí ele vai falar Desse domínio Amazônico Esse número um aqui Tá bom Fica na região amazônica Lá, né Região norte Pega um pouco do nordeste Também, tá Até aqui Do centro-oeste Mas predomina Aqui na região norte O maior domínio Que isso tem O domínio Dos cerrados Que é esse Dos cerrados Que é esse número 4 Que fica na região central Tá Ali no centro-oeste Aí ele vai falar Dos mares de morro Olha Dos mares de morro Que vai pegar Essa parte vitorânea Aqui, tá Pegando um pedaço Aqui do nordeste Mas o sudeste Aqui como um todo Um pedaço do nordeste Tá E um pedacinho do sul Aqui também Tá bom Aí ele vai falar Dos domínios da caatinga Tá E a caatinga Aqui Tá aqui em vermelho Que é a parte Aqui do nordeste Onde tem o sertão Do nordeste Nordestino e tal Né A seco A araucária Que é uma partezinha Aqui do sul Esse número 5 E as pradarias 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 Não é uma coisa Que padaria Tá gente Não é padaria De compra Pobre Pradarias Tá Essas pradarias Que fica aqui Na região sul Bem aqui Mais especificamente No Rio Grande do Sul Aqui no sul Do Rio Grande do Sul Tá Aqui entre o sul Aqui O oeste do Rio Grande do Sul Aí A gente pega Aqui as faixas De transição Que é essa parte Que tá mais clara Do que transição Porque ela tá Em um domínio E onde Então esses Estados aqui Essas cidades Que estão aqui Amarelo Elas tem tanto Um pouco Do domínio Como tem um pouco Do outro Né Por exemplo Aqui A gente tem uma parte Aqui do sul-este Aqui de São Paulo Que tem tanto O domínio Morso-climático Dos mares de Mou Como tem um pouquinho Do cerrado Aqui na região Mais interior E tal Tranquilão Falo muito E essa aula É bem teórica Né Então Tentar não ser maçante Tá Esse primeiro Que a gente vai falar Do domínio O domínio Do mágico Da Amazônia Né O amazônico Onde que ele está Localizado Tá localizado Na região norte Do Brasil Né Onde tem a maior Região Morso-climática Né Que abrange O estado Do Amazonas Amapá Acre Pará Maranhão Rondônia Oranhas O cantinho De Mato Grosso Tá É a maior parte Em extensão Territorial Tá Assim como O próprio estado Do Amazonas Né É o maior estado Assim que é Territorial Né Que é de tamanho Entendeu E aí as características Desse domínio Ele é um domínio Que só tem influência De rios Né Só a gente vê Como é Na tamanha A extensão Do rio Amazonas Né Enorme Né E se encontra Também a maior Bacia hidrográfica Do mundo Que é A bacia hidrográfica Ela vai fazer Exatamente Essa ligação Essa junção De rios Né Por isso que bacia São alguns Rios Com o rio principal Né E os seus afluentes Né Então o rio principal Nesse caso Né É o Amazonas E aí tem seus afluentes São os rios menores Mas que é enorme Né A expansão De território De tamanho Né Dessa bacia Ela é a maior do mundo Né Onde ficam os rios Não os rios maiores Mas assim A bacia onde se encontra Na maior parte De rios A quantidade grande De rios Junto com o rio O Amazonas Que é o principal Tá E aí Essa região Ela tem Uma coisa assim Tipo Ela ou está muito Tempo muito chuvoso Né Ou sem chuva Né Ela tem esses Esses dois tipos De estações Né Então assim Quando está com muita chuva Os rios Se enche muito Né Por conta do número de chuva Tem a estação Que é mais seca Que os rios Eles vão secando Um pouco Descendo um pouco Mas não Não é como o caso Nordeste Que fica com seca Né Com falta de água Porque é uma vacina Ideográfica assim Enorme Né Na região amazônica Né E aí A gente tem aqui Né É O clima Que é equatorial Né O clima Que muda Né Tem um período De chuva São períodos mais frescos Né E dá seca É um período De muito calor Né Assim Né Tal É Deixa eu ver Mas tem uma questão Da Atrativo turístico Né Essa região Norte Região Do rio Amazônia Né Por conta da questão De pesca Né Tem uma população Ribeirinha Vocês sabem O que é a população Ribeirinha A população Ribeirinha Ela vira A beira mesmo A margem Dos rios Então Nessa região Amazônica Vocês vão ver Por exemplo Muita casa Em palafita Não sei se vocês já ouviram Falar desse termo Mas as casas Em palafita São casos Que ficam em cima Do rio mesmo Então a galera Fica Lá no fundo Do rio As estacas De madeira Fortes Que aguentam E constrói A casa de madeira Também ali em cima Então Na região Amazônica Até porque Essa região De muito rio E aí A população Acaba tendo Que ocupar As margens Desses rios Tem muita casa De palafita Porque a galera Mora em cima Do rio E aí Aqui a imagem Do domínio Amazônico Vocês já conhecem De fotos De deve ter visto Várias vezes Da floresta Amazônica Uma floresta Densa Muito arbustiva E tal Tem uma biodiversidade Riquíssima Até por conta Da sua Digamos assim Conservação Também Por ser uma região Menos habitada Pela população Automaticamente Porque é grande Território Mas não é tão habitada Como no caso Do sudeste Nordeste Por exemplo Então A população Acaba Usando menos Desses recursos Naturais E acaba Degradando Um pouco Menos No sentido De retirada Para a ocupação De pessoas Nesse sentido E aí O que a gente Vai fazer Conforme a gente Falar sobre o domínio A ideia É falar Da ação Das pessoas A ação Antrópica A ação Do ser humano Então conforme a gente For falar do domínio A gente vai falar Sobre a degradação Que ocorreu Nesse domínio Então o que a gente Tem aqui No domínio Amazônico Tem uma ocupação De terras Pela população Que acaba Degradando um pouco Porque você Precisa Retirar Por exemplo Madeira Para se construir Casa Você precisa Retirar As árvores Do lugar Para poder Ocupar Que em determinado lugar Mas existe Também uma expansão Muito grande Das fronteiras De agropecuária De mineração E exploração Então tem as explorações Econômicas Das empresas Tanto de madeireira Que vão Aqui Que derrubam árvores Ou que muitas vezes Acabam Tacando fogo Então tem muitos fogos Não é só fogo Por calor Intenso Mas a maioria dos fogos Nas florestas brasileiras São fogos Propositais Criminosos Porque aí Conforme você Taca fogo Você automaticamente Destrói aquela floresta Muito mais rápido É muito mais fácil Você conseguir Tirar o resto Da cinza Para poder fazer A sua ocupação Então Muitas empresas Que acabam Precisando usar Que o território Torão Cometem esse crime Ambiental De Ou desmatar Ou você Tocar fogo Mesmo Para poder Eliminar Aquilo que está Atrapalhando Que seria A floresta E tal Então É um crime Ambiental Enorme Que a gente tem Acompanhado Inclusive Acho que foi O ano passado A gente também Perdido Quando a pandemia Contém Mas o ano passado Teve uma queimada Na floresta Amazônica Enorme Parece que o fogo Não ia acabar Nunca E aí Com isso Vai toda A sua biodiversidade Tanto de vegetação E a gente Necessita da vegetação Para a gente respirar Para a gente sobreviver Mas a sua biodiversidade Como um todo Os animais Muitos animais Morreram Ou ficaram Sem o seu habitat Então É um crime Ambiental Muito pesado Entre os fatores São considerados As principais Responsáveis Pela perda Da floresta Amazônica Tudo bem até aí? Tranquilão? Olha Eu vou seguindo Conforme vocês Foram E tenham dúvida Vocês Me chamam Seguem no chat E alguém lê Tá bom? Aí a gente vai falar agora Sobre o domínio Morfoclimático Dos cerrados Que é o que fica Na região central Então Qual que é a situação Geográfica dele? Localizado na região central Ele detém Cerca de 45 milhões De hectares De tamanho 45 milhões Pensando em um metro De um quilômetro Quadrado E tal Sendo O segundo maior Em extensão De território Então ele é grande também Ele fica atrás Somente Do domínio Amazônica E aí eles incluem Os estados ali Do centro Oeste ali E um pedaço Também Do nordeste E um pedacinho Do sudeste Então O que a gente tem aqui? Mato Grosso do Sul Tocantins Goiás A Bahia Maranhão Minas Gerais Tem um pedaço Aqui não consta Mas São Paulo Também no interior Tem um pedacinho Ali de cerrado Também Tá? E aí a característica dele Qual que é? É uma flora Típica Assim Uma vegetação Que é muito típica Que são árvores Meio tortas Assim Meio pequenas Não são árvores Muito grandes Não são arbustivas E aí Esse solo Com esses nutrientes Eles acabam Favorecendo Com que tipo de vegetação Seja Uma vegetação Mais seca Mais Vocês vão ver A imagem Mas é uma vegetação Mais torta Márvores mais torta Típica Para aquele tipo De vegetação E aquele tipo De clima Que é extremamente seco Eu não sei Se vocês conhecem A região Ali do centro-oeste Mas eu tive Uma oportunidade De ir para Brasília De ir para Goiás Já assim Para Goiás É realmente dito Então são lugares De centro-oeste De clima Muito seco E aí O tipo de vegetação Também Favorece Com que o clima Seja Dessa forma E vice-versa Também Tá? Aí aqui A imagem Da vegetação No cerrado As árvores Não são regiões Muito agostivas Que você encontra Muito Eu acho que Determinados pontos Assim Mas no geral São árvores Que são mais Espaçadas Tanto que a gente Conhece Por exemplo Sabe Que a região É uma ocupação Grande Por exemplo De fazendas Tanto que a gente Conhece vários Certanejos Que são Dessa região E aí A galera Que vem Dos interiores Das fazendas Dos campos São áreas Mais afastadas Mesmo Com grandes Extensões de terra De latifúndio E tal Tem muitos fazendeiros Tá bom? E aí Para a gente Falar da Degradação Da Do domínio Do cerrado A gente vai pensar Que esse desmatamento Ele ocorre por conta Dessa ocupação Agropecuária Tanto da criação De gados Também Da criação de gados Que é a agropecuária Quanto das fazendas Também Para plantações De determinados Tipos De vegetações E aí A gente pega Por exemplo Aqui Um solo Totalmente desgastado Até por conta Dessa criação De gado E o próprio gado A quantidade de gado Que é criada Líquidos Ou feia Aquele solo Vai causando Também Um certo impacto Naquele solo E vai deixando Esse solo Muitas vezes Sem nutrientes Com pouca Possibilidade Por exemplo De você Pensar Numa vida Vegetal E esse solo E as queimadas Tem muita queimada Por conta Dos fazendeiros Muitos fazendeiros Acabam Para desocupar Aquela área Expandir Muitas vezes Esse território E acha Que está atrapalhando Nesses negócios Acabam Causando Queimadas Mas tem muitas Queimadas Também Por fatores De calor Como eu disse É uma região Muito seca De um calor Muito grande E aí Muito seco Tudo bem? O próximo domínio É o domínio Noifoprimático Dos mares de morro Esse daí É muito conhecido Por nós É muito de perto O domínio Dos mares de morro Esse domínio Ele se estende Entre o sul O sudeste E o nordeste Mas a maior parte De eles Está aqui No sudeste Tá? Então a gente Conhece muito De cara Então assim Por que mares de morro? Por que mares de morro? Porque é uma região Dominada por morros Tá? A gente precisa Muito diferenciar O que é Morro de montanha Por exemplo Aqui no Brasil Não existe Formação montanhosa Não existe montanha Não existe morro Muito alto Não existe montanha Por conta Da sua formação Da estrutura Geológica Das rochas E da Da Uma movimentação Das plaques tectônicas Que não faz Com que tenha Uma formação De pico Alto Mesmo Como montanha Conteaguda Então Tem muitos morros A gente vê que é diferente É só vocês olharem Uma montanha Depois você pega Uma forma montanha Vocês vão ver Que tem a pontinha Mais pontinha aguda E a formação De morros Então Por exemplo O fato da gente Às vezes Nossa Mas onde eu moro Só tem morro Sabe? As ruas São muito lindas E tal Ou a gente Lembrar dos morros Do Rio de Janeiro Ou dos morros Em Minas Gerais Né? Tem muitos morros É por conta Dessa formação Geológica Dessas rochas Que tem ali Naquele território Por exemplo Que vai Na hora de decompor De formar o seu relevo Vai formar relevos De morro Né? Tá? Então aqui Nessa região Até por conta Da questão De altitude Que surge Também e tal São regiões É uma região Que é formada Por morros Né? Muitos morros Né? E aí É uma vegetação Tipo Super agustiva Por conta Também Do seu clima Né? Entre calor E chuva Tá ali Né? Tanto que a gente Conhece São Paulo Como a terra da garoa Tá ficando Choro Choro mesmo Mas tem período De muito calor Mas ainda a gente Consegue preservar Essa vegetação Nativa Mínima Né? Porque é a Mata Atlântica Que é a mata Aqui A vegetação Que predomina Nos mares de morro É a mata Atlântica É só a gente Olhar o parque Do roteio Aqui do lado Que ainda Detém Essa mata Atlântica Né? É a A vegetação Que mais foi Degradada No Brasil Por quê? Porque é o lugar Onde mais Foi urbanizado Né? Região Sudeste É o lugar Onde mais Foi urbanizado Né? Pessoas Mais foram Ocupando Né? São Paulo É o estado Que mais Tem gente Né? Então E aí tem Rio de Janeiro Né? Que também tem Muita gente Então Essa ocupação Territorial De pessoas Fez com que Tivessem Que degradar Ainda mais A vegetação Para poder Se transformar Esse espaço Que era natural Em espaço Urbanizado Né? E aí a natureza Vai Como sempre Sendo prejudicada Então Essa vegetação É extremamente Agustiva Né? Mas Que ainda Detém Pouca área Infelizmente De vegetação Nativa Isso daqui É uma foto De mar de morro Não sei Onde Que Essa é Essa foto Mas Tem cara De ser Minas Gerais Talvez Minas Tem bastante Espaço Aberto Assim Né? Que dá Para visualizar Bem Assim Mar de morro Não sei Se vocês Já foram Assim Para mim Se alguém Já foi Para mim Mas se tiver Possibilidade Vão de carro De ônibus É uma experiência Assim Sensacional A gente andar Se pela estrada E ver Essa vegetação Essa Esse espaço Geográfico Tão rico Que é Essa Dos mar de morro E ainda A gente vai pensar Que Essa Degradação Ambiental Com relação Às mar de morro E aí A gente tem aqui Quais são Os principais Fatores A ocupação Urbana Primeiro Que é a questão Da construção Das cidades E a pecuária Que vai Causar também Problemas no solo Como é aqui Nesse caso Que aí você vai Modificando Aquele solo Aquela estrutura Daquele solo E você vai causando Isso daqui Que a gente vai chamar Na geografia De vossoroca Que são esses Buracos Que vão sendo causados No solo Que vai Modificando A estrutura Daquele solo E automaticamente Seus nutrientes Também Então várias Questões Que vai Causando Aí uma perda Assim Desimparável Nesse Desse solo E aí a gente Pensar aqui Na questão Das cidades O quanto que A gente pegou Peguei uma foto De uma enchente Porque o quanto Que essa cidade Que ocupou Aquele território Que antes era Vegetação E que já não tem Mais tanta vegetação Faz com que Por exemplo Tem um aumento Enorme Na questão Do calor Essa massa De ar quente Que vai causar Grandes enchentes Grandes chuvas E que vai causar Enchentes Por conta Da estrutura Da cidade Que cai a chuva Tem aquela precipitação Aquele calorzão Aí de repente 30, 40 graus Aí aquela chuva Cai tudo Cai com tudo Cai de uma vez Muito forte E vai fazer Com que essa cidade Ela não esteja Preparada Para ventar Muitas vezes Aquela chuva Por conta Da sua estrutura Investimento Um monte de coisa Então Essa perda Da vegetação Ela vai Causar Essa mudança Muito brusca No clima Na temperatura E tudo mais Tudo bem? Está acabando Já Estamos indo Para o final E aí a gente Tem aqui O nome do Mônico Climático Das Catinas Da Catina Que é situada Ali naquela região Nordestina Como falei A parte onde tem O solo Mais árido Mais seco Por conta do calor Mas também Por conta Da sua formação Rochosa Tudo E aí Ela tem pouca Rede de drenagem Ela absorve Muito mal A água Por exemplo Já tem o problema Do clima Seca E tal E chove menos Mas tem o problema Também da drenagem Não absorve Aquela água Porque o solo É muito Muito Círico Exceto Alguns Lugares Como por exemplo Na região Ali Do sertão Onde tem O Rio São Francisco Que foi pensado Até alguns anos atrás Em fazer Onde via Ali no Rio São Francisco Para alcançar Outras regiões Do nordeste De maior seca Mas acabou Esse projeto Mudou Se o governo Do federal E esse projeto Não foi adiante Aí a gente Tem aqui A imagem Das vegetações Olha aqui Que pôr de sol Maravilhoso A imagem Da vegetação Que é uma vegetação Mais seca Porque precisa resistir A esse solo Então é uma vegetação Muito de cátos De árvores Pequenas Árvores com menos Folhagem Senão não aguenta Para esse clima seco Do nordeste Forte Clima quente Na verdade E aí tem aqui A questão Da degradação A gente vai pensar Na questão Da seca Que torna Esse solo Pensando Na questão De produção Por exemplo Agrícola A gente vai pensar Num solo Que não é um solo Propício Para determinado Tipo de vegetação Então Por isso Que a vegetação Ela é própria Para aguentar Esse calor Ela não Não teria Como você A gente pegar E aí Vamos fazer Um replantio Vamos levar Uma árvore Da mata Atlântica E vamos plantar Lá sua sementinha Lá no setor Nordeste Muito provavelmente Sábio Ela morreria logo Porque ela não Existe Esse tipo De solo E aí A gente tem Também Como um dos Principais Casos Aqui A questão Da extração Mesmo De madeira Para produção De lenha E carvão E tal Para as fábricas E para produção Também Das indústrias Também De produção De aço De ferro Ambiental Industrial Que acabam Utilizando Dessa lenha Usando as árvores Para se lenha Então a gente já tem Uma questão Ambiental Natural De clima Mas tem uma questão Da exploração Muito grande Principalmente pensando Nas indústrias Com relação A Domínio A vegetação Ali Do sertão Nordeste E aí a gente Tem a questão Das arrocárias Que ficam Ali na região Sul Principalmente Ali na região Do Paraná Um pedaço Ali do Rio Grande do Sul São árvores Mais altas Árvores Tipo pinheiro A gente lembra Muito do pinheiro De Natal Mas tem o pinheiro Do Paraná Tem outro tipo De pinheiro Então São árvores Altas Muitas vezes Até em forma Mesmo De triângulo Como o caso Do pinheiro Natalinho Que a gente conhece Também Que é um árvore Que se dá muito bem Com o tipo De solo É uma região Que é também Tem uma grande Rede de drenagem Então assim Tem rios Assim Que o solo Absorve muito bem Essa questão Então do clima Do tempo Mas também Dos rios Do leito Dos rios Que vai fazer Com que Tenha uma produção Agrícola Favorável Um pouco maior Mas A gente Pensando Aqui O exemplo Das araucadas São árvores altas Muitas vezes Com A Sobre A vegetação Muito mais Para o topo Da árvore Do que Em outras Partes Em outros tipos Mas a gente Tem aí A questão Da Debregação Pensando Na ocupação Urbana Da região sul Lembrando que o sul Ele é Uma região Que é Muito habitada E sofreu também Muito processo Também De Imigração Então Uma Causou aí Um transporte De pessoas Muito grande E aí A ocupação De território Também se deu Muito Em determinados lugares Da minha região sul Mas também Tem uma questão Da extração De madeira Também Por conta Das indústrias Madeireiras Principalmente Móveis Pensando que As árvores De araucária Servem muito Para a questão De produção De móveis Então Muitas vezes Algumas empresas Até plantam Replantam Um determinado Tipo de árvore Dessa região Para que Depois Se extraia Também Essa mesma árvore Para poder Produzir E a questão Da agropecuária Da criação De gado De animais Nessa região Também Que é o que vai Trazendo E aí Para a gente Seguindo já No final A gente tem Nós já estou Sem invasão A gente tem O domínio Das pradarias Que também Fica no sul Mas ele fica Bem no extremo sul Ali mesmo No Rio Grande do Sul Principalmente Em algumas cidades Específicas ali Iru Guaiana Bagé Tudo mais Que são Lembra muito A vegetação Assim De alguns Países Europeus Porque são Vegetações Mais rasteiras Tem muita criação De gado Que favorece Por conta Das fazendas Que tem Nessa região E aí Quer ver Deixa eu mostrar Para vocês A imagem dela Lembra muito Lembra alguns Países europeus A diversidade brasileira Da sua diversidade E a sua biodiversidade É muito rica É muito grande Então O que a gente entende Por exemplo Percebe Com relação A degradação Que ocorre Nas pradarias Primeiro Pela Pecuária Está em cima Esse tipo De território Esse tipo De formação Territorial Vai favorecer Com a criação De gado Como já disse Por conta Do seu terreno E por conta Do tipo De vegetação Que se tem Ali também Que serve Inclusive até De alimentos Alguns gados Então Esse tipo De criação De animal Vai fazer Com que Esse solo Ele vai perdendo Determinagem De pontos Porque Conforme Pensa Quando a gente Está por exemplo Na praia Ou quando a gente Está numa Rua de terra Se a gente Pisa A gente Não afunda O pé A gente Não afunda A gente Não vê a marca Do nosso sapato Imagina a quantidade De gados Milhares de gados No mesmo território Na mesma fazenda Pisa ao mesmo tempo Naquele solo O quanto Que está Causando Modificando Ali Tanto os nutrientes Como a forma Daquele solo Isso é uma das coisas A outra questão Também Que vai acertando Essa vegetação É as queimadas Em excesso Também Que acaba Em determinada época Do ano Sendo acometida Principalmente Até por conta Dessa questão Do latifúndio Muitos latifundiários Fazendeiros Que vai lá Eu preciso Daquele pedaço Para a terra Está nascendo Tem determinada vegetação Que está atrapalhando Vou queimar Vou tirar aquilo De circulação Para que eu possa Expandir A minha fazenda E tal E aí São várias Questões Políticas Que envolvem Essa Essa Essas Degradações Ambientais Que a gente Encontra e percebe Nesses domínios Marco-climáticos E aí Para Encerrar Primeiro Agradecer Vocês Por hoje Tá E aí Eu quero saber Se tem alguma Alguma questão Que vocês Queiram Opa Para aí Que vocês Queiram colocar Para eu poder Fazer o fechamento Tem alguma questão Que vocês Querem trazer Vocês conseguiram Entender O que eu estava Falando Conseguiram Entender Perceber Hã? Vocês querem trazer Alguma coisa Querem falar Como que está Para vocês? Foi tranquilo? Foi tranquilo? Me falem Para ver Se vocês Estão conseguindo O que? Sim Sim Então tá Tranquilo, né? Então assim O que a gente Precisa entender? Por que que eu parti Para isso? Porque a gente Vai começar A falar Daqui a pouco Daqui As próximas aulas Sobre a questão Da produção Circulação De mercadoria Industrialização Urbanização E para a gente Para a gente Partir Para esse momento A gente Se entender Como que o ser humano Vai agir Como que essa população Na sociedade No caso Falando de Brasil Age nesse território Pensando Na extração Dos seus recursos Naturais Para benefício Coletivo Mas que na verdade É um benefício Coletivo Individual Que a gente Tá falando De um sistema Que é muito Individualista Que é o capitalismo Mas que vai Causando Um impacto Negativo Nesse ambiente Que faz Com que a gente Não ganhe nada Com isso A gente Só perde A gente Perde A vegetação A gente Perde A questão Do oxigênio O clima Vai ficar mais quente Aí vai chover Trazendo cidades E vai causar Enchente E a gente Não tem estrutura Porque a gente Vive num país Onde a desigualdade Social É muito grande E o investimento Público Ele é mais Ele é mais Pro privado Do que pro público Para a população E aí a gente Precisa entender Que assim A gente tem Uma corresponsabilidade Nisso Porque a gente Precisa cuidar Do ambiente Mas a gente Precisa entender A quem interessa Essa degradação Ambiental Com as grandes empresas Aos governos Que Que só colaboram Com Com as grandes indústrias Com as grandes empresas Com os grandes donos de terras Falando nesses lugares Onde tem grandes latifus de área E tudo mais E a gente precisa Fazer essa leitura Tudo bem gente Tranquilo Por hoje Falei muito Que era um conteúdo Dura que isso tem Você acaba falando muito Tá tranquilo Tranquilo Tá tranquilo Tá favorável Então eu vou Encerrando a aula de hoje Vou encerrando a gravação De hoje Agradecendo muito Vocês Assim Por estarem aqui Né Nesse friozinho E por compartilharem Com a gente Né Nesses momentos A gente Tem a esperança De que tudo isso passe A gente possa Se conhecer Pessoalmente Né Pra gente poder Vivenciar mesmo Essas coisas Mais 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 de perto Tudo bem Então eu já encerro aqui A gravação De hoje Opa Tchau 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 Tchau